A preservação da região amazônica vai contar com uma nova estratégia, o pró-floresta, com parceiros dentro e fora do país. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente, Mudança do Clima, que também falou sobre a captação de recursos para o Fundo Amazônia. Há um aporte de 250 milhões de dólares que a Alemanha vai fazer para o Fundo Amazônia, compromisso dos Estados Unidos de que também vai aportar para o Fundo Amazônia e nós temos aí uma filantropia que está fazendo um esforço de captação de recursos da ordem de 150 milhões de dólares. E vamos criar, se Deus quiser, o pró-floresta para atender mais de 100 mil famílias de extrativistas que protegem as nossas florestas. É o Brasil que volta para a economia do século XXI.